Para se fazer apicultura, é necessário formar famílias ao colmeia. João Gomes Lomba é um dos jovens que trabalha há 5 anos nesta área, com cerca de 15 colmeias formadas. A apicultura inicia ali na Santa Cruz, através da Associação de Vertigilés e Verde Santa Cruz, uma associação italiana, com o objetivo de aumentar a produtividade agrícola. Primeiro, não tem que fazer a captura das abelhas selvagens, depois de colocar na colmeia, dar seguimento até que não tem uma abelha praticamente do carro. Dentro da colmeia, existem vários telhinhos, onde as abelhas fazem todas as atividades. A abelha produz serra, pólen, pólen e gilet real e o maior famoso mel que conceda. Com o tempo, na hora que a família está tão forte, então também metemos um melário que é para dar suporte e recolhe do próprio famoso mel. Santa Cruz é um município rico em termos de agricultura. Isso, automaticamente, faz com que tenha potencial para apicultura, pois uma coisa não funciona sem a outra. Entretanto, com as secas prolongadas, onde os alimentos naturais estão mais escassos, o apicultor recorre a suplementos alimentares em forma de açúcar pasteurizado, especialmente para o efeito ou de água de uma solução de açúcar feita em casa.